Música Santa Cecília, roga e por nós Somos teus filhos, tua família Santa Cecília, roga e por nós Somos teus filhos, tua família Estamos aqui para mais um ano Convidarmos a todos os devotos de Santa Cecília Para participar junto conosco Do novenário em honra A nossa padroeira Santa Cecília Nosso novenário vai começar De 13 a 22 de novembro Com o tema Com Santa Cecília Sejamos fiéis a Cristo E defensores da vida no planeta Por isso convidamos a todas as paróquias Da nossa diocese A nossa paróquia especial de São Sebastião As nossas comunidades Para que participem conosco Venham celebrar mais uma vez O novenário em honra A Santa Cecília Contamos com a presença de todos E esperamos vocês para uma grande festa E juntos celebrarmos E já agradecemos a presença de todos Paz e bem Música Nas horas de Deus Amém